Vamos fazer um laço com fita de cetim, utilizando um molde de papelão que tem na apostila. Já vou passar maiores informações de como adquirir. Eu vou utilizar a fita da marca Progresso, com 4 cm de largura. Vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo. Mas, é só você utilizar aí, dessa forma no molde, e nem precisa de fita métrica. Eu fiz 4 voltas, agora estou prendendo aí, e vou passar a costura nessa parte aí do meio do molde, até do outro lado. Olha que fácil! Você vai fazer vários laços em pouco tempo, vai aumentar aí a sua produção e a sua renda também. A margem de lucro no laço é gigantesca, e as apostilas vão te ajudar a fazer laços lindos, de forma rápida, tendo aí uma renda muito boa no final do mês. Observa que esse eu prendi ao contrário, comecei do outro lado, porque isso aí vai fazer uma diferença na hora da montagem final do laço. E agora, tô cortando aí as pontinhas, e vou selar com fogo, pra não desfiar. Agora, é só juntar uma parte na outra, eu gosto de costurar pra ficar bem firme, e depois não se mover com o uso, né, no dia a dia. E aí, faço os nozinhos, corto a linha, eu colei esse strass com a cola T6000 da Tecbond, e agora, utilizando a cola quente também da Tec, eu vou grudar o laço aí pra firmar, e fazer o passo seguinte, que é com a fita número 1, que é com 1 cm de largura, faço aí 3 voltas, corto, selo, colo, e também vou aplicar o chatom, com a cola T6000, que é excelente pra trabalhar com chatons, pérolas e muito mais. Olha que lindo! Agora, utilizando spray de cabelo, eu vou aplicar e deixar secar. Vou colocar a tiara dentro de um pote grande, pra não amassar durante a secagem. Para adquirir as apostilas, é só clicar no link que tá aqui na descrição, você vai comprar através da Hotmart, que é um site super seguro. Olha que lindo esses modelos, todos feitos com os moldes das apostilas. Esses aí, o molde tem na segunda edição, e aquele que eu fiz no vídeo de hoje, é da primeira edição. Mas você pode comprar as duas com desconto, tá? Vou deixar o link aí também. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!